Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês de como participar do 1 vs 5 que eu faço aqui no canal E hoje eu trago o quadro pra vocês, 1 vs 5 E hoje nós teremos Yoda E hoje estou de volta com 1 vs 5, com ele Nada mais, ninguém menos do que Kami É isso mesmo, hoje eu trago 1 vs 5 mais uma vez E nós teremos BRTT contra 5 Bronze, é isso mesmo Bom, pro vídeo de hoje eu resolvi trazer coisas diferentes, né? Resolvi fazer um vlogzinho aí, conversando um pouco com vocês E explicando como é que vocês podem participar desse 1 vs 5 que eu faço no canal Que é uma das maiores dúvidas Sempre que eu posto vídeo, os comentários são como eu faço participar do 1 vs 5 Quando eu faço stream, os comentários são redes, a galera manda no Twitter Pergunta no Instagram, pergunta em tudo quanto é lugar Então, resolvi fazer um vídeo e vocês podem tirar todas as dúvidas nos comentários E eu vou explicar aqui nesse vídeo também como é fácil participar Primeiro de tudo eu vou explicar onde você tem que criar conta Onde eu chamo aí os jogadores pra participar do 1 vs 5 Eu chamo em dois lugares e eu fico revezando Primeiro é no Twitter, então você tem que me seguir no Twitter Twitter.com.bratichinha2, vou deixar tudo aqui pra vocês E o outro é no Instagram, instagram.com.bratichinha2 também Eu vou deixar aqui para vocês Crie uma conta nessas redes sociais e me segue lá Porque o 1 vs 5 sai uma vez por semana Então, uma vez por semana eu vou chamar você tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram E aí eu vou explicar como eu vou chamar também Então, são dois modos de participar Twitter e Instagram Não adianta pedir nos comentários do YouTube, pedir no Facebook E não chamo por lá Eu chamo pelo Twitter ou pelo Instagram, beleza? Então, segue nessas duas redes sociais Como eu faço pra chamar? Eu posto, por exemplo, no Twitter Galera, preciso de cinco bronses pra fazer uma partida Galera, preciso de cinco pratas pra fazer uma partida Galera, preciso de cinco ouros pra fazer uma partida E aí, você tem que responder aquele tweet que eu fiz Com o nick de vocês dentro do jogo, certo? No Instagram, é quase a mesma coisa Mas eu mando um stories Eu faço um stories lá E galera, beleza? Começando aqui, gravar um x5, preciso de cinco bronses Aí você vai responder esses stories com o seu nick no Instagram O meu Instagram tem as DMs lá, são abertas Então você pode responder sem problemas algum Tá bom? Porém, não é só isso que vai colocar você pra dentro Porque tem alguns critérios aí pra você participar do 1 vs 5 Por exemplo, muitos jogadores me mandam lá Não, Tixinha, eu sou prata 1 Eu posso participar do 1 vs 5 com os bronses? Eu sou prata 5? Posso participar do 1 vs 5 com os bronses? Não, gente É 1 vs 5 com os bronses Não adianta você ser prata ou não ser bronze Você precisa ser de bronze 1 a bronze 5 Tem outros jogadores que mandam lá e ainda não são bronze Por exemplo, tô fazendo MD10 Ainda não caí, mas eu era bronze season passada Então, mil desculpas Você não é bronze nessa season Você tá na MD10 Pode ser que você caia prata, que caia ouro Então, eu não vou te chamar se você estiver na MD10 também Você precisa estar dentro do elo bronze Não adianta tentar mandar Eu verifico as contas Eu verifico se o cara tá jogando Se teve jogo nos últimos dias Qual foi a ordem de campeão Porque a gente sabe que hoje em dia pega muito conta de elo job Conta fake, etc E aí o cara é imenso forte E os últimos jogos deles são todos de ad carry Todos de mid E tudo vitória E o cara subiu do bronze 5 pro bronze 1 em dois dias Então, tem algo estranho aí Tem algo que não é normal Então, eu tento prestar bastante atenção Verifico a conta antes de chamar Ali na hora que eu tô invitando pra jogar o 1 vs 5 Então, lembre-se Você precisa ser Se for 1 vs 5 contra o bronze Precisa ser bronze Não adianta na MD10 Não adianta ter borda prata de outro é De outra coisa Ah, não, mas eu sou bronze na flex E sou prata na solo duo Não Então, você não vai ser chamado Precisa ser bronze também na solo duo Sabe? Que é a que você pode jogar Solo barra duo A flex não conta Pra ver o elo da 1 vs 5 Também, beleza? Bom, acredito que é isso Essas foram as principais dúvidas aí Da 1 vs 5 Que vocês pedem Nos comentários De todos os vídeos E etc Então, não se esqueçam Segue no Twitter Segue no Instagram Os dois vão ficar por aqui O editor vai colocar Valeu, obrigado E aí Vocês mandam o nick Assim que eu pedir Beleza? É só escrever lá E mandar o nick Tá saindo 1 vs 5 Uma vez por semana Eu costumo gravar De terça barra quarta 1 vs 5 Na parte da noite Por volta de umas 7 8 horas da noite Então, fiquem de olho Nesses horários aí Se quiserem participar Tanto no Twitter Quanto no Instagram Tudo bem? Beleza? Então, galera Se vocês tiverem mais Alguma dúvida Que não foi respondida Aqui nesse vídeo Deixa aí nos comentários Beleza? Tá saindo vídeo todo dia De segunda a sexta Só não sai de sábado e domingo Aqui no canal Aproveita e se inscreve Deixa o like nesse vídeo E compartilha com os amigos Pra saberem como faz Pra participar do 1 vs 5 De qualquer elo Tudo bem? É nóis? Valeu Até a próxima Fui!